Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Nem vontade de chorar Nem de rir Socorro, uma alma mesmo que penada Me empreste suas penas Gente, oi Gente, bem-vindos ao Luftballo Eu sou o Nuneco e você está a bordo do nosso balão de ideias Antes de você me ouvir um pouquinho, curte o vídeo Custa nada, né? É só um joinha aqui embaixo E também se você é novo por aqui Ou nem tão novo assim e está vindo aqui de vez em quando Se inscreva no canal, né? Vamos fazer parte dessa grande família de balões Que estão pensando um pouquinho sobre o mundo e sobre a realidade Se está pensando certo, está pensando errado A gente vai ver isso durante os próximos meses, anos Sei lá quanto tempo esse canal vai durar, né? Eu fiquei pensando Quanta necessidade a gente tem de nomear as coisas A gente tem a necessidade de nomear Porque ao nomear nós estamos satisfazendo o nosso instinto humano de dominar Quando você fala assim com o seu crush Com a pessoa que está ficando assim Ai, mas o que a gente está tendo mesmo? A gente está namorando, a gente está ficando O que é isso? É só a necessidade de entender e dominar a situação Porque às vezes não tem um nome Vocês estão se pegando, vocês estão ficando Vocês estão se sentindo, vocês estão se conhecendo Mas na verdade ainda não tem um nome E é naquele momento que você tem a tal conversa Você exige que a pessoa que você está ficando com ela Diga para você o que exatamente vocês têm Vou dar outro exemplo Você, sei lá, olha para o céu E vê uma coisa brilhando lá no céu E aí você fala Nossa, é um avião? É um disco voador? Não, é o super-homem? Mentira, estou brincando Você acaba dizendo Não, não sei o que é isso Ninguém ao redor sabe Sei lá, filma, pesquisa Não sabe bem o que é isso E que nome que você dá a esse objeto Que está ali brilhando no céu Ou se movimentando Objeto Voador Não Identificado Ótimo Agora ele se chama OVNI Porque você deu o nome para ele E nomear alguma coisa é Cristalizar essa coisa Dominar essa coisa dentro de um conceito Mas pensa comigo OVNI Não é o maior atestado de ignorância Que a gente dá em relação ao universo Porque você está dando nome para uma coisa E ao mesmo tempo admitindo Que você não sabe o nome dela É um objeto Ele é voador Mas ele não é identificado Quer dizer Ai, eu sou ignorante Não sei o que é aquilo Mas para fingir que eu sou super-sabichão Eu vou chamar de OVNI Estou falando essas coisas Porque nós agimos da mesma forma Em relação aos nossos afetos Tem dias que a gente levanta Se sentindo mal Ou sentindo bem Ou um sentimento Que a gente não sabe dominar Ou denominar Porque nesse caso Dominar E denominar É praticamente a mesma coisa E aí você não sabe dizer Sobre aquilo que você está sentindo E você, sei lá Passa o dia com essa sensação Do corpóreo Física, né Ai as pessoas vão te encontrar No meio da W E falam assim Nossa, você está tão diferente Você está estranho Que você está sentindo Então assim Ah, não sei Eu estou diferente hoje Estou meio aéreo Ou então, sei lá Estou meio passando pelo dia Sem sentir muito isso sobre mim E a pessoa assim Não, mas o que você tem? Fala pra mim o que você tem Você fala Não sei E a pessoa insiste Não, você está mal Fala comigo o que você tem Ou seja Insistindo que você Denomine aquilo que você está sentindo Porque ao denominar Aquilo que você está sentindo Ela tem de alguma forma Se ela se interessar por você Ou se ela se preocupar com você Alguma receita, né Sabe Nem que seja a sua avó Te dando um chazinho de carqueja Para curar qualquer coisa que seja Porque ela sempre tem um chazinho Para curar alguma coisa Qualquer que Qualquer coisa que seja E aí Ao dar o nome para esse sentimento Você domina esse sentimento Mas a gente sabe que não O Nietzsche fala muito sobre isso Porque na verdade Ele vai dizer o seguinte O sentimento Ou a denominação, né Deles É uma espécie de Moralização dos afetos É o momento em que eu Pego o caminhão de afetos Que eu sou Sabe Essas sensações Que passam por mim o dia inteiro Que me fazem sentir vivo Que eu experimento Através dela A existência E eu preciso catalogá-los E ao catalogá-los Aí entra a pior parte De catalogar o sentimento Porque eu vou Classificando eles Entre bons Desejáveis E ruins Não desejáveis E aí eu penso dizer Que olha Se isso é Esse mal estar gerado Por um ódio Você precisa de um ódio De alguém Então você não deve fazer isso Minha filha Por favor não nutra Esse sentimento Vai te fazer mal Ah esse filho está sentindo Então é amor por alguém Você percebeu que você ama alguém Ah então você tem que procurar A pessoa Ou seja Está vendo Atrás de uma denominação De alguma coisa Sempre tem uma receita Uma receita De orientação De melhora E ao mesmo tempo De moralização Dos seus afetos E quando a gente age assim A gente não permite Que o afeto seja O que for Porque nós Moldamos Esse afeto ao denominá-lo Para dentro De uma caixinha Que talvez ele nem caiba De um sentimento Que ao ser sentimento Então ele vem acompanhado Como eu acabei de dizer Diversas receituações Para que você haja bem Faça o bem Para que você seja Uma boa pessoa Dentro de uma Um espectro possível De pessoas boas Que vão garantir A salvação Que vão garantir A tranquilidade Que vão garantir Nem que seja O bem estar emocionado E físico Não estou querendo aqui Dizer também Que as coisas Não devem ter nomes Imagina se a gente Não desse nome Para as coisas A gente talvez Não conseguiria se comunicar Já é tão confuso Você dizer Folha e folha Manga e manga Imagina se você não Conceituar as coisas O problema do conceito Em relação A existência É que ele Fecha Ele não dá Margem para nada E o segundo Problema do conceito É que ele Faça com que a gente Se esqueça Que ele é ficcional O conceito Ele só é provisório É uma maneira Que a gente encontrou De denominar alguma coisa Mas ele Em primeiro lugar Ele não fecha A questão Em relação Com a coisa E em segundo lugar Ele vem acompanhado Por um receituário moral Entendeu? Então ele acaba matando O conceito acaba matando A multiplicidade Devir A miscelânea De coisas Que é a vida Se você conceitua Alguma coisa Saiba que esse conceito Ele é provisório Se você denomina Alguma coisa Saiba que esse nome É provisório Você não é o seu nome Eu não sou Bruno Bruno é somente Um nome ficcional Que me deram Então o momento Em que eu percebo Que esse nome Só é provisório Inclusive que abre Discussões para outras questões Como por exemplo Questões no âmbito De gênero Por exemplo Eu posso discutir isso Em outro vídeo Quando você percebe Que o nome somente É algo provisório Que não existe Para os nomes Inclusive nem masculino Nem feminino Tudo isso é criado Você passa a entender A existência Como algo também provisório Como algo também passageiro Como algo também Que pode te surpreender Te movimentar E às vezes também Te afetar Com coisas que Não tem nome Obrigado Por me acompanhar Até aqui Olha quantos vídeos A gente já fez O canal está crescendo Quero agradecer vocês Porque estão me acompanhando E se você está aqui Pela primeira vez Não se esqueça De se inscrever Vamos fazer esse canal Chegar a uns mil inscritos Ainda esse ano Conto com todos vocês Obrigado E até a próxima Tchau Tchau Tchau